Texto de São José Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos neste momento, para que tenham a solução favorável. Ó Pai muito amado, em Ti depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que Te invocamos em vão, já que Tu podes, junto a Jesus e Maria, mostrar-nos que a Sua bondade é igual ao Seu poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, nós vos pedimos. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Creio em Deus Pai, Mãe, Divina Consciência, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, em todos os templos, na comunhão dos santos e guias, na remissão dos pecados, na vida eterna do Espírito, assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Segunda dezena Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira dezena Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Quarta dezena Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José São José, valei-me Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, amém Quinta dezena Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José São José, valei-me Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Amém